Seu Filho Amado Seu Filho Amado Para me salvar E perdoar Na cruz morreu Na cruz morreu Por meus pecados Mas eu sou E vivo Bem forte agora Porque Ele vive Porque Ele vive Nosso perdoar Porque Ele vive Redorar Mas eu pensei Eu sei Daí a vida Que salvação Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Chegará Que Deus Chegar a hora Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Você está seguro? Sem ver o encarço Verei glória Verei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque o bíblio Porque o bíblio Eu amo Porque o bíblio Eu vou não amar Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Vamos lá Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Obrigado.